Oi menino, eu sou o Filipe Lear e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. É o seguinte, vídeo de hoje, indo buscar as novas aquisições da ADB em parceria com a BBR, com a Biru Biru Ranch. Olha o homem aí. E aí, Biru Biru? Garro, patrão. Vamos na capona de chuva, galera, que foi a noite de água e tá uns pinguinho ainda, meio fino, mas tá chovendo. Hoje, galera, vou levar o presente e o araçá que eu tinha informado no último vídeo, da Biru Biru Ranch, que não pulou bem. Lá naquela fazenda onde fomos testar os garrotes pra buscar três, beleza? O presente, o araçá, aí vai vir mais três. Vou levar dois e trazer três. Galera, vamos embarcar. O caminhão tá chegando ali. Os bois já estão presos, já deixamos. Pegamos ele ontem à noite, bem tarde da noite. E vamos embarcar eles e o presentão vai embora pra outra fazenda. Não será mais meu. Tá aqui o presente, galera. Tá meio escuro, tá com a argola na venta aí. É, presentão. Adeus, meu amigo. Trouxe grandes felicidades. Não é em tristeza que eu me aparto do presente. Tô correndo atrás dos meus sonhos. Sei o quanto eu tenho vontade de alcançar o que eu almejo. E eu preciso fazer isso. Sei que muitos aí tá tristes pela perda do presente. Eu fico triste e, ao mesmo tempo, alegro. Tá bem animado com isso e sei que grandes conquistas virão, beleza? Vamos embarcar o presentão. O caminhão tá chegando aqui no curral. E aí eu vou mostrando tudo certinho pra vocês. Desde o embarcar dos bois e o desembarcar lá e o embarcar dos outros bois também. Que é as novas aquisições. Deixa o like, inscreva-se no canal e vem comigo pro vídeo. Vai, Miquinho, mano. Vai lá, vai. Presente aí, tá vendo? Olha lá, vira o mião. Tá na gaiola, rapaz. Ué, agora, gaiola, vê. É, meu amigo, toca o boião aqui agora, quer? Pode subir pra gaiola, rapaz. E não, nem perto do caso podia mandar, pô. Ele tá amarrando pneu lá, vê. Ele tá lá. Tive lá dentro, lá vai, boa. Não tivesse dentro daqueles araçazinhos, batessem e tachau, velho. Vamos mandar um bom agora. Vai, vai. Presente. Presente, vai. Presente. Parar de filmar aqui, galera. Vai. Presente, vem. Vai lá, vai. Vai, rapaz, bora. Bora, rapaz, bora. Vai. Vai, presente, vem. Olha isso. Olha lá, velho, a araçazinha subiu. Bora, vai lá, vai. Vai, levei, hein. Fecha aqui. Ah, moleque, nós embarcadamos com o bachouro, velho. É, meus amigos, entrou na gaiola. Agora vamos buscar os outros. É, vamos lá naquela fazenda onde eu disse. E buscar o boi e voltar. De volta eu vou com o gaioleiro pra nós fazer a negociação lá. Só que vamos presente e outros bois. Já que estamos de volta. É, galera, tá aí bem. Até aí, o birbiru tá acabando de jeitar isso ali. Passando o presente pra frente e o araçazinho pra trás. Isso aí é o índio, velho. O índio é de shot, cabeludo, de chinelo. Ave Maria que faz, dá na contagem. Ave Maria. Esse negócio aí não combina com caldo não, hein. Moço do céu. Galera, tamo saindo aqui da Birbir Rancho. Ficou aqui só fechar a porteira aqui. Olha lá. O araçazinho tá aí, ó. O araçazinho tá aí dentro louco demais o araçazinho. O presentão, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Com a cara do bichão. É. Com os pésão do presente aqui. Ó. Aí sim. Vamos lá, hein. Vamos aqui, mano. É, meus amigos. Chegamos aqui, rapaz. Caminhãozão entrando aí, ó. Fechando a porteirinha aqui. Chegamos na fazenda onde vamos desembarcar o presentão. Desembarcar o Praga de Sogra. O araçazinho é louco. Muita gente comentou aí no vídeo das novas aquisições. Pra não colocar o nome de Praga de Sogra. Mas já tivemos um Praga de Sogra. Não virou. Então vamos largar a mão desse negócio de Praga de Sogra, hein. Acho que tinha acabado de chegar ali na fazenda. E vamos. Aí, galera. Tamo que voltou aí pra buscar as novas aquisições. Só balizar aqui pro mestre, viu? Botar a mão aqui. Esperar o homem encostar. Pra nós descer o presente. É, galera. Papete no peito, hein. Esse é o boião agora sobre o novo dono aí, rapaz. Mas essa é a vira, rapaz. A gente não pode parar de sonhar. Temos que correr atrás dos nossos sonhos enquanto somos novos. É isso aí. Vamos parar, não. A tia era topada. Balizando pro cara aqui, galera. Olha o Praga aqui. Sorte foi uma porra, né? Sorte era se eu não tivesse virado. Aí, galera. Praga de Sogra. Era da Biru Biru voltou. Agora não, me desceu o vermelhão ali. Tá descendo já o presentão também. Passei ele na balança. Tamo pesando aqui, certinho. É isso aí, ó. Olha os outros coisos aqui. Onde tá os que nós vêm buscar. Aí, meus amigos. Apresentando aí na balança. Ih, laparada, rapaz. Vamos ver quantos que o bichão vai dar, hein. Boca não é boa, não. O coração começou a apertar. Saber que o bichão vai ficar aqui. Mas é assim mesmo. É, meus amigos. Olha as novas aquisições aí, ó. Branquinho. E esse preto de chifre aqui agora é meu. Da ADB. E o outro é do Biru Biru. Aquisição do Biru Biru. Trocando no Arasaki. Já deixamos aqui. Galera, eu vou falar pra vocês. É que é difícil pra você escolher boi. Olha essa Torama aqui pra escolher pra pulo, rapaz. Cada um mais chique que o outro. Esse Arasazinho aqui, ó. Você tá doido, dá vontade de testar. Fica grande demais. As boiadas já erradas. O presentão acabou de descer ali, ó. Misturado no meio dessa aí. E aqui agora nós vamos embarcar esses três. É isso aí. Vamos colocar na gaiola. Descer de volta pra Biru Biru Ranch. O presentão deu muita rouba. Graças a Deus pesou bastante. E é isso aí. Vou fechar aqui a porteira aqui pra não botar os bois. E aí, galera. Tamo com o boi embarcado já. Três bois aí, ó. Vai, deu trabalho, galera do céu. Eu vou investir. Vamos arrancar a capa do chifre nas tabas. Tamo aqui no prego agora com o pneu do caminhão. Nós foi ver que tá furado. Depois que embarcou, tá bonito. É um nego aqui mais valente que tudo, né? Cê tá doido. E agora tem que descer os bois pra nós arrumar o pneu do caminhão. É, meus amigos, agora a gente tá descendo aqui da fazenda, rapaz. Claro, e no mundo a gente me deu conta disso aí. Quando embarcamos os bois, deu muito trabalho. O pneu do caminhão na viva tava furado. Aí teve que tirar um deles que tava muito bravo, mexendo. Era perigoso o escapulho do macaco. Mas aí, tiramos. E agora deu certo. Era só pra embarcar os bois e voltar limpinho, mas não deu certo não, hein? O boião tá indo ali atrás. Agora é capaz de chegar na cidade. Chegar na Viro Viro Rancho lá e descer os bois e o pau tora. Vamos que vamos. Galera, acabamos de chegar no recinto, rapaz. Demoramos pra caramba. Caminhão é meio. A gente vem mais devagar e tudo. Mas chegamos. Ó. Vamos tá entrando aí. Tá na Viro Viro Rancho agora. Bora desembarcar os boião. Rapaz do céu. Olá pra vocês. Aconteceu uma coisa não muito boa, rapaz. Um boizinho que eu acredito que vai se chamar caissara. Acabou machucando o chifre, rapaz. Arrancou a capa do chifre. Que não é muito bom pra assarar. Esse trem, eu acho que vai ter que discordar ele, hein? Tamo acabar de chegar na Viro Viro Rancho. Tamo mostrar tudo certinho pra vocês. Ô, nego, velho. Que novidade no recinto. E lá, galera. É a do Viro Viro. Olha aqui minhas novas aquisições. Caissarazinha aqui. É, meus amigos. Chegou. Infelizmente o boizinho machucou a capa do chifre. Mas... Isso é besteira, né? Coisa muita, não. Agora não tão brabo normal, não, viu? Cansado da gaiola. Olha o jeito que tá, ó. Os garrotinhos chegaram, rapaz. Graças a Deus. Não sei se deu pra vocês verem certinho. Aqui a capinha do chifre do branquinho. Tá meio arrancada. Ah, arrancou só a capinha mesmo. Olha lá, ó. Mas isso aí, nós vamos ver o que que nós faz. Beleza? Arrancou na brabeza mesmo. Bicho peitando nas tábuas. Olha ele aqui. Vem ver pertinho aqui a capinha. Olha. Vê se tá brabo, hein? Rapaz estressado da carreta. É, galera. Agora é só testar. Se vocês querem ver os bois pulando, deixa nos comentários aí. Beleza? Ver os novos bois. As aquisições ADB. Ver outro boi também pra Biru Biru Ranch. E, galera, eu tô feliz demais. O presentão ficou pra trás nessa. Mas eu tô feliz. Eu acredito que vai vir boas conquistas aí. Deixa o like e inscreva-se no canal. Logo mais vem um vídeo de nós testando os garrotes aí na arena. Se tudo certinho. Inscreva-se no canal. Me segue no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.